Bom dia meu Jesus, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, por aqui Claudino chegando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom, que nos ensinemos a fazer o bem, pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde, que nos ensinemos a amar os nossos irmãos, que nos ensinemos a perdoar os nossos irmãos, todo dia é essa mesma fita, porque isso é um pedido de Jesus, não é meu, eu estou apenas transmitindo, ele não me disse isso, vai dizer isso, mas tem nos escritos sagrados, tem na Bíblia que Jesus quer que você ame, que você perdoe, que você seja humilde, que você seja bom, que você tenha um coração bom, é isso que Jesus quer de mim e de você, porque nós não fazemos, nós fazemos mais é o que? é ficar aqui todo dia, tendo inveja de um, tendo inveja de outro, temos inveja de quem vive fazendo coisa errada, mas está bem, aí nós ficamos, dá nada de sorte, tem isso, tem aquilo, tanto que eu trabalho, não temos nada, tem várias variantes, aí eu vendo aqui, continuando hoje aqui no Salmo 37, versículo 1, 2, 3, 4 e 5, diz assim, não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenhas inveja do que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, deleita-te também no Senhor e ele te considera o que deseja o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, que coisa linda, está aqui na Bíblia, Salmo 37, versículo de 1 a 5, olha aqui, não tem indignes por causa dos maus feitores, nem tem as invejas do que praticam a iniquidade, é o que eu falei agora há pouco, temos inveja de muita riqueza, de muita gente, tem muita coisa, mas você não sabe as vezes como foi aquela, adquiriu aquelas coisas, os pulos que deram para fazer aquilo, então se contente com o que você tem, porque na hora que você tiver, não tem riqueza melhor no mundo, não tem fazenda, não tem carro, avião, nada, muita mansão, do que você ter Jesus no seu coração, do que você ter paz, do que você dormir em paz, do que você viver bem com sua esposa, seus filhos, com a sua família, você viver bem, você ter um coração limpo, não tem riqueza maior do que essa, você dormir, botar a cabeça no travesseiro e acordar sossegado, tem o que comer, tem, mas você não tem aquela riqueza, mas não tem riqueza melhor do que essa que eu estou falando, você ter sossego, você ter pai, você ter Deus no seu coração, aqui continuando, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura, e você continuou crescendo, aquelas riquezas às vezes caíram, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, nós vamos contando na vida que Jesus está nos dando, nós queremos acompanhar Jesus, deleita-te também no Senhor e Ele te considerar o que deseja o teu coração, faz o bem, ama o teu irmão, perdoa o teu irmão, não tenha inveja, e entrega o teu comunhão ao Senhor e Ele tudo fará, não tem coisa de nada do que isso, vamos ser bons, vamos ser humildes, vamos perdoar, vamos ser bons, você sendo bons, Jesus lhe ilumina tudo na sua vida, ok? E vamos pedir a Jesus pela saúde do nosso irmão José Irônides Bezerra aqui em Monsoró, e o subtenente João Maria lá em Natal, e Dona Maria de Lúcio lá nas Marias, estão precisando do Senhor Jesus, e só o Senhor é que pode iluminar eles, e se você gostou desse vídeo, ou não gostou, mas curta, compartilhe, se inscreva no canal, mas antes, olha que dia lindo, e diga assim, obrigado meu Jesus, obrigado meu Jesus, amém Jesus.